A junta de freguesias dos meses espera que o Natal não seja sobre as luzes que brilham lá fora, mas sobre a luz que brilha dentro de nós. E que neste Natal cada ser humano procure doar um pouco de si, não em coisas materiais, mas com pequenos gestos para com o próximo. O Natal é tempo de união, partilha e reflexão. Que neste Natal possamos fortalecernos e inspirar-nos para transformar o mundo num lugar melhor. Assim, que o espírito natalício esteja presente, em especial nas casas das gentes das mesas e seus imigrantes, que por algum motivo não possam estar com as suas famílias. Feliz Natal! Feliz Natal!